Uma prestação de contas para a sociedade. Foi assim que o presidente do Banco Central definiu o balanço de 2017, em que classificou o ano como positivo para a economia brasileira. Nós tivemos uma combinação rara, uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de uso para mínimos históricos e uma recuperação da economia já disseminada após dois anos de recessão. Elon Goldfine lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano e a projeção é que feche 2017 abaixo dos 3%, o que tem aumentado o poder de compra da população, o consumo e permitido a queda da taxa básica de juros do país, que está em 7%, o menor nível da série histórica. Tudo isso impulsionou a recuperação da economia, que vem sendo mais forte do que o esperado. Para o presidente do Banco Central, o mercado financeiro deve revisar para 1% a expectativa de crescimento neste ano, o dobro do projetado anteriormente. Elon Goldfine afirmou ainda que a continuidade da agenda de ajustes e reformas é fundamental para o equilíbrio da economia do país. Os ajustes e reformas do governo como um todo, em particular a reforma da previdência, é fundamental para o equilíbrio da economia. Equilíbrio da economia significa o quê? Que essa inflação baixa se sustenta, que essa taxa de juros se sustenta, portanto, que as reformas consigam reduzir a taxa de juros estrutural da economia. Medidas como a diferenciação de preços por prazo ou meio de pagamento, a limitação do uso do crédito rotativo, a criação da nova taxa de longo prazo e ações de educação financeira e uso consciente do crédito, por exemplo, já foram implementadas. Houve também avanços na agenda BC+, que são avanços que consideramos estruturais, que sentido estruturais? São avanços que vão gerar seus resultados ao longo do tempo, de uma forma contínua e que vão nos beneficiar no médio e longo prazo.